Daí galera que adora um desconto. Hoje vamos dar uma super dica do mestre para você, vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade, é um estado emocional que pode afetar muitas pessoas, em diferentes momentos da vida. Quando a ansiedade se torna excessiva, pode prejudicar a qualidade de vida, e até mesmo levar a distúrbios de ansiedade. No entanto, a alimentação pode ser uma grande aliada para controlar a ansiedade, e promover o bem estar emocional. Por isso vamos apresentar alguns alimentos, que ajudam a controlar a ansiedade, e algumas dicas de preparo, para inclui-los em sua dieta. Mas antes, se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. E não perca nem em cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. Acesse cupomestre.com.br. Muito mais economia em suas compras online. Existem 4 tipos de alimentos que ajudam você a controlar a sua ansiedade. O primeiro deles, são os alimentos ricos em triptofano. O triptofano, é um aminoácido que é convertido em serotonina, um neurotransmissor responsável pela sensação de bem estar, e relaxamento. Alguns alimentos ricos em triptofano são, ovos, leite, queijo, peru, frango, peixes, nozes, sementes, leguminosas, e soja. Inclua esses alimentos em sua dieta, para aumentar os níveis de serotonina, e ajudar a controlar a ansiedade. O segundo tipo, são os alimentos ricos em magnesio. O magnesio, é um mineral importante para o funcionamento do sistema nervoso e para o relaxamento muscular. Alguns alimentos ricos em magnesio são, espinafre, amêndoas, abacate, banana, cacau, lentilha, grão de bico, semente de abóbora, e peixes. Inclua esses alimentos em sua dieta, para ajudar a controlar a ansiedade e promover o relaxamento. O terceiro tipo, são os alimentos ricos em ômega 3. O ômega 3, é um ácido graxo essencial que tem propriedades anti-inflamatórias, e antioxidantes. Alguns alimentos ricos em ômega 3 são, salmão, sardinha, atum, chia, linhaça, nozes, e sementes de abóbora. Inclua esses alimentos em sua dieta, para ajudar a reduzir a inflamação no corpo, e promover o bem-estar emocional. O quarto tipo, são os alimentos ricos em vitamina B. As vitaminas do complexo B, são importantes para o funcionamento do sistema nervoso, e para a produção de neurotransmissores como a serotonina, e a dopamina. Alguns alimentos ricos em vitamina B são, carnes magras, ovos, leite, iogurte, amêndoas, sementes, abacate, e leguminosas. Inclua esses alimentos em sua dieta, para ajudar a controlar a ansiedade, e promover o bem-estar emocional. Lembrando que a forma de preparos destes alimentos, também influenciam nos resultados. Por exemplo, cozinhe os alimentos no vapor, grelhados, ou assados, para preservar os nutrientes, e evitar o uso excessivo de óleo. Adicione temperos naturais como ervas, especiarias e limão, para dar sabor aos alimentos, sem adicionar sal. Substitua alimentos processados, e ricos em açúcar, por opções saudáveis e naturais, como frutas, iogurte, e frutas secas. Prepare refeições balanceadas, e regulares ao longo do dia, para evitar a fome e ansiedade excessiva. Além disso, é importante lembrar que a alimentação deve ser combinada com outras práticas saudáveis, como exercícios físicos regulares, sono adequado, e gerenciamento de estresse, para obter o melhor resultado no controle da ansiedade. Combinando essas práticas, você pode alcançar um equilíbrio emocional, e um estilo de vida saudável e feliz. Fica a dica aqui, até o próximo vídeo.